mais um vídeo da minha E aí E aí Meu Deus Ei, você ainda não coletou a metade dos contratos Você não pode fazer isso e se atrapassa Oh, talvez um documentário histórico Forneça pra gente o conceito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fica pra trás Eu vou atirar Eu dei um passo Eu falei, dei um passo Chiclinha, a gente conseguiu A gente salvou a Eredinte Eu salvei a Eredinte E é uma cidade indústria Com tanto a oferecer Jump City é um lugar para se viver Jump City, a cidade do futuro E aí E aí E aí